Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Junta a família e os amigos Este está a ficar um bocadinho mooso Para duas sessões de Cinema Panda cheias de aventuras Os sonhos podem realizar Ela é mesmo boa Melhor dia do sempre Cinema Panda, 1 e 10 de junho às 10 horas No canal Panda Muitas felicidades Muitos anos de vida As pistas do Panda Ahoy Marujos Vamos descobrir quem se esconde no baú do tesouro Houve a primeira pista com atenção Entrego encomendas, mas não sou carteiro Consigo transportá-las pelo mundo inteiro Um pacote Quem é que entrega encomendas pelo mundo Mas não trabalha nos correios Não percas a próxima pista Os incríveis pilotos de resgate Eles têm fome de grandes aventuras O que é que vamos a mostrar hoje? E a barriga cheia de coragem de dragão Essa é mais a minha cena Prepara-te para novos voos Com a tua equipa preferida Bom trabalho Sam Vamos Dragões, pilotos de resgate Heróis do céu Todos os dias às 21h15 No canal Panda Olá amigos O maior concurso de talentos do ano É no Festival Panda 2023 É o feste Para te juntares à festa Regista-te em Globo Panda E responda à pergunta Qual é o teu maior talento? As respostas mais criativas Ganham packs de família com bilhetes Para o Festival Panda 2023 Ficha! Canal Panda É ficha! O Festival Panda 2023 Apresenta O Mágico Lobo Os Trolls Bailarinos Os cómicos Masha e o Urso A banda do Panda com os seus instrumentos E os convidados especiais do Panda Plus O Cocomelon das canções mais giras E o criativo Ruka Vem fazer parte do maior concurso de talentos do ano É o festival Vai começar! O Festival Panda é ficha! As músicas no Festival Panda Missão cumprida! Bom trabalho! Petronix Defenders Novos episódios A partir de 12 de junho Às 20h30 No canal Panda Trostopia A seguir no canal Panda Pro Vad reklamas